Casa Design Oferecimento Mármore Limitada Superando Limites, Conquistando Excelência Toda Esquina e Tirol Desperte os seus sentidos Oficina Interiores Entre que a casa é sua Casas Carrier Expertise em Ar Condicionado HTS Audio, Vídeo e Automação RN Borrachas Relaxa que tudo encaixa Obra Prima Acabamentos Especiais Jossil Decorações Sempre presente na sua vida Metro Quadrado Construções e Empreendimentos E Oficina da Luz Avenida Afonso Pena 1176 Tirol Olá, começa agora o programa Que leva inspiração para a sua casa Gravado neste lindo ambiente Da Oficina Interiores Começamos o mês de fevereiro com tudo Depois de termos mostrado várias edições especiais Com a retrospectiva 2013 No primeiro bloco Marcelo Moura fala sobre o ano da Copa do Mundo em Natal Em seguida, Alessandra Ferreira De volta com o quadro Modulados Mostra tudo o que você precisa saber Para planejar um home office Na sequência tem a agenda Casa Design Que hoje é apresentada por Gabriela Nóbrega No momento mix, Renata Matos Entrevista o arquiteto e fotógrafo Barana Júnior No último bloco tem o conversa informal Luziane Paulino bate o papo com André Lira Gerente da Jossil Decorações Finalizamos com o quadro Projeto em Destaque Que hoje traz um belo trabalho da arquiteta Socorro Galvão É agora no Casa Design Faltam poucos meses para o início da Copa do Mundo Aqui em Natal, a Arena das Dunas já foi inaugurada Mas e as outras obras? Veja agora o que Marcelo Moura tem a falar sobre o assunto Ano de Copa do Mundo e ano de muitas mudanças A Arena das Dunas já está entregue Mas as obras de mobilidade ainda não aconteceram E muitas delas não vão acontecer até o Campeonato Mundial Mas, para quem mora em Natal, o ano já começou de verdade Fim de veraneio, início de ano letivo mais cedo que o normal Já começam a complicar o trânsito Os engarrafamentos voltaram a ser realidade no nosso dia a dia E ainda acompanhados das interdições para as obras Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer Os viadutos e túneis começam a sair do papel Cercados de otimismo dos dirigentes políticos Mas nós sabemos que as coisas não costumam andar assim tão tranquilamente Acontecem entraves jurídicos, falta de liberação de recursos E atrasos no cronograma Outra preocupação é técnica Será que essas obras de arte, como são chamados os viadutos E também os túneis e passagens de níveis Foram projetados para garantir a boa circulação de veículos Asegurando uma margem para o futuro em até 15, 30 anos As boas intervenções urbanas precisam ter essa característica Pois são investimentos altos, com grande impacto durante a obra E difíceis de se captar os recursos Então, já que está sendo investido todo esse recurso Que seja para durar o máximo possível Atendendo a população com qualidade A população está à espera dessas melhorias na circulação viária E também no transporte público Que garante eficiência nos deslocamentos pela cidade O que garante uma melhoria direta na qualidade de vida do cidadão Eu sou Marcelo Moura E nós nos encontramos aqui no Casa Design Obrigada pela reflexão, Marcelo Todos queremos uma cidade melhor, não é isso? Você sabe o que é home office? O termo é da língua inglesa Significa escritório em casa Que é normalmente usado por trabalhadores independentes Ou por funcionários de empresas Onde não precisa cumprir expediente No quadro modulados de hoje Alessandra Ferreira explica o que é preciso para planejar um home office Para que fique tudo bem organizado Olá, é com grande alegria que estou de volta E hoje venho apresentar para você um tema muito importante nos dias de hoje O home office Com a globalização da economia E aumento da terceirização de serviços Esse novo conceito empresarial tem sido cada vez mais adotado E como a principal vantagem do home office é o conforto As lojas de modulados estão cada vez mais preparadas E bem conceituadas E já se adaptaram a essa realidade De acordo com a dica do blog Construção e Design Para projetar um home office Primeiro devemos pensar nas tarefas que serão realizadas no local Que normalmente serão leitura, escrita, armazenamento de livros, uso de computador E em alguns casos o local pode ser usado para conversar com a privacidade Se essas são as tarefas básicas Devemos escolher os móveis que atendam a elas sem cometer acesso Pois eles podem distrair o cliente ou deixar o ambiente muito poluído E você, já pensou em criar o seu home office? O que está esperando? Converse já com o seu arquiteto e busque esse novo conceito E no próximo programa tem mais Trazendo sempre as alternativas certas e as medidas exatas Até lá! Obrigada Alessandra, é muito bom ter você de volta no nosso programa Depois de alguns meses plenamente dedicados à maternidade Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial de hoje Voltamos em seguida com a agenda Casa Design Depois Renata Matos entrevista o arquiteto fotógrafo Barana Júnior Não perca! Tchau! 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 Tchau!